Gente, tô aqui porque como ele apareceu no Insta dele, vou aparecer no meu também pra falar, pra explicar. Porque parece que as palavras que eu dei aqui escritas não foram, não foram, não deram certo, né, não pegou. Então agora eu vou falar eu o que aconteceu. Ele falou que veio com o meu carro certo, ele veio com o meu carro pra eu ir pra São Paulo. Ele não pegou nada, meu, nada dentro do quarto. Ele subiu em cima de mim, prendeu minha mão, tentou pegar meu celular à força. E daí eu dei o meu celular pra ele, ele só viu lá, conversa com o Lucas, da gente falando que a gente ia sair e tal, nem nada demais. Aí ele viu outra conversa com o amigo do Lucas, perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Só isso, o cara só perguntou se eu cheguei bem em casa. Só isso. E já começou a discussão. Fui lá, ele já tava me xingando faz tempo, já tava me tratando mal, já faz tempo. E eu sempre avisava pra ele. Tem mensagem de eu avisando, falando assim, Gabriel, você tá me perdendo. Gabriel, eu tô me cansando de discutir com você. Eu tô cansando de falar, eu tô cansada já de ficar discutindo por bobeira. Aí, beleza. Fui lá pro quarto da assessora de manhã, pra IAS. E aí a gente começou a conversar, eu tava colocando meus pontos. Eu já tinha ligado pro meu pai já dias antes, tá, falando sobre isso, que eu tava me cansando. Meu pai me deu total razão. Todo mundo me deu total razão porque tava acontecendo, porque só quem sente, nem quem passa, sabe o que aconteceu. Aí, eu falei pra ele ir embora. Ele falou que ele iria embora e eu falei que ele não ia pegar o meu carro, que eu precisava do carro aqui em São Paulo. A chave tava comigo. E ele falou que tinha a roupa dele dentro do carro, que ele precisava da roupa pra ir embora de Uber, que o Uber já estava chegando. Eu falei, IAS, desce lá então, abre o meu carro, pega todas as coisas dele, pode até me ligar pra ver se é alguma coisa minha ou dele, e coloca na recepção. Quando ela desceu, ela foi sem segurança, foi sem nada, eu fiquei lá no quarto. Ela me ligou e desligou. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí, nessa hora, eu desci. No início, na hora, eu já vi que ele tava de maldade de pegar minhas coisas, pegar meu carro, de fazer alguma maldade comigo. Eu fui, entrei no aplicativo do dinheiro lá no banco, na conta. Quando eu entrei, não tinha mais acesso. Ele pegou todo o dinheiro que estava lá no banco, tá? Era um total de 20 mil só que tinha lá, tipo, tinha mais... Eu tenho uma conta só minha, aquela lá, eu e ele usava, mas o dinheiro é meu, eu que coloquei lá. Ele pegou, tirou do meu celular, tirou tudo. E aí, a gente tentou recuperar, ligando pra polícia, ligando pra tudo. Só que a polícia falou que não tinha como ir atrás dele, porque ele é considerado um parente meu. Então, se ele pegou o carro, não é... não significa furto. Isso aí eu não entendi muito bem. Mas ele falou que iria lá em casa, iria pegar todos os meus cachorros e iria embora com meus cachorros. Porque ele sabe que é meu ponto fraco. Eu mandei dois seguranças ficar na porta da minha casa e mandei pegar meu carro também lá dentro. Gente, a recepcionista falou que na hora que a IAS desceu, não tinha nenhum segurança pra fora do hotel. Por quê? Porque sempre tem um segurança fora do hotel. Mas foi a troca de turno. Então, ela falou, nossa, foi tão azar que bem quando ela desceu, era a troca de turno dos seguranças. Então, estavam trocando. Não tinha ninguém. E a IAS falou que quem tava lá dentro da recepção, que tava vendo lá fora, tipo, ela gritando, ela pedindo ajuda e tal, eles ficaram assustados. Elas não conseguiram, entendeu? Fazer nada. A menina tava toda tremendo da recepção, falou pra não saber o que ia acontecer. Tava com medo dele bater nela. E foi por isso mesmo que eu terminei, gente. Ele tava muito agressivo. Ele tava me xingando do nada. Ele me xingava, me mandava me explodir, me mandava tomar no curso, caramba. Começava a me tratar mal do nada. Queria mandar em mim, começou a mandar nas minhas roupas, que nunca fez isso, ele nunca fez isso. Fui lá pra festa da Ludmilla com o vestidinho, ele ficou puto com aquele vestido. E sendo que ele nunca mandou, todo ano de relacionamento, ele nunca mandou na minha roupa. Então aqui eu tô com a minha verdade, tá? Tô com a minha verdade. Quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser acreditar nele, também acredita que ele só sabe desmentir o que eu falo. Ele não sabe colocar os pontos, só sabe desmentir. Igual ele tá fazendo aí, falando que é tudo mentira que eu tô postando. Eu não iria vir aqui pra brincar com uma situação dessas com vocês, tá? Já falei com o advogado, já falei com tudo aí pra resolver da melhor forma, entendeu? Então é isso, gente. Tô vindo aqui falar o meu lado da história, tá? O que aconteceu de verdade. Nessa hora eu desci, eu desci lá embaixo. Aí as minhas estavam chorando aos prantos. Eu tava entendendo o que tinha acontecido. A recepção de sábado tava, todo mundo assustado. Aí eu perguntei, a moça falou, Ah, o que que era aquele cara que tava contigo que você liberou ontem pra subir? Eu falei, então, é meu ex, tal. Ela, então, ele agrediu a sua assessora, agrediu ela. E pegou a chave do carro da mão dela, entrou no carro e jogou uma mochila pra fora, que a mochila era do meu segurança. E aí eu fui perguntar pra ela. Ela falou, eu perguntei como que ele te agrediu. Ela falou que quando ela tá abrindo o carro pra pegar as coisas dele. Ele puxou ela, começou a agarrar, ela tava com a chave aqui. Começando a agarrar, pegando a força, a chave, né amiga? Pegando a chave dela, a força. E ela acabou não conseguindo, porque a força é de um homem, gente. Nem se compara. E daí ele foi, pegou, entrou no carro, jogou a bolsa, jogou tudo no chão. E saiu embora com o meu carro. Aí, beleza. Fui, tentei, tava ligando pra polícia, pra polícia atrás do carro, mandei placa e tudo.